Calendário do Bolsa Família 2021, vou falar sobre valores, saque em dinheiro e algumas novidades que eu trago aqui exclusivamente para vocês. Ficaram interessados, me acompanhem aqui nesse vídeo até o final, só não se esqueçam de compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Compartilhe pelo WhatsApp, compartilhe pelo Facebook para ajudar outras pessoas com essa informação. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Osia Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário com mais uma notícia para vocês. Nessa segunda-feira, hoje 7 de dezembro de 2020, não é inscrito? Aproveita e já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, assim você se mantém informado, fica por dentro das principais notícias, informações e dicas que eu trago todos os dias aqui no canal. Criado em 2014, o Bolsa Família é um programa de assistência social fundamental para o cidadão brasileiro de baixa renda. Esse benefício ajuda famílias que possuem renda inferior a R$ 178,00 por pessoa a completarem, portanto, a sua renda e assim superarem a pobreza, além de estimular o fim da evasão escolar para crianças de baixa renda. Todos os anos, a tabela de pagamento do Bolsa Família é atualizada, por isso é importante que o beneficiário fique atento e não perca os prazos para sacar o seu benefício. O calendário de pagamentos do Bolsa Família para 2021 é liberado todos os anos pelo Ministério do Desenvolvimento Social com as datas de saque do benefício para as famílias. O calendário do Bolsa Família 2021 foi criado para evitar filas na hora de sacar o seu benefício nas agências da Caixa Econômica Federal e para garantir que o usuário tem o direito de sacar o seu dinheiro sem transtornos. A tabela de pagamento do Bolsa Família 2021 já está disponível e você pode conferir. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Eu deixei a todo momento aí na tela do vídeo. Vou deixar na descrição do vídeo para vocês. Vale lembrar que os pagamentos são divididos conforme o último dígito do cartão do Bolsa Família, conforme a tabela que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês que está na tela. Então, basta consultar o seu cartão do programa para saber a data de pagamento do seu benefício. O pagamento do Bolsa Família 2021, ele fica disponível por 3 meses a partir da data da liberação, cabendo ao beneficiário fazer o saque do benefício durante esse prazo de 3 meses. São 90 dias, caso o saque não seja feito nesse prazo de 90 dias. Ao término do prazo, o valor volta para os cofres do Ministério do Desenvolvimento Social e o beneficiário perde o direito de sacar as parcelas do benefício. O valor do benefício para 2021 varia de acordo com a composição familiar beneficiada. Por exemplo, o número de filhos vinculados ao benefício, a idade, a situação escolar de cada criança e a situação econômica do grupo familiar. Então, vamos falar aqui como calcular o valor do Bolsa Família 2021. Benefício básico do Bolsa Família. Para famílias cuja renda seja de até R$ 89,00 por pessoa, a renda pelo número de membros vinculado ao grupo familiar é paga um benefício de R$ 89,00 mensais. O benefício variável é um benefício acumulativo de R$ 41,00 a R$ 48,00 por pessoa cadastrada nas seguintes categorias. Vamos lá. Ao todo aqui, dentro do benefício variável, temos uma, duas, três, quatro, cinco, ou uma, duas, três, quatro categorias. Tem uma quinta que é especial, ela não é apenas para criança. Depois eu vou explicar. Vamos lá. Benefício variável. O benefício variável infantil é a primeira de quatro. Para sacar, para cada criança entre 0 e 15 anos de idade vinculado ao benefício é pago um valor de R$ 41,00 mensal acumulativo ao benefício citado no item anterior. Porém, é necessário que as crianças vinculadas ao benefício atendam aos requisitos de rendimento escolar estabelecidos pelo programa. O segundo benefício variável é o benefício variável jovem para adolescentes entre 16 e 17 anos com a possibilidade de cadastro de até dois jovens nessa categoria é pago um adicional de R$ 48,00 por mês. O terceiro benefício variável é a gestante. Esse benefício de R$ 41,00 mensais para cada gestante cadastrada por grupo familiar. E o quarto é o benefício variável nutriz. O benefício de R$ 41,00 mensais pago para cada nutriz mulher em fase de amamentação cadastrada no grupo familiar. Tem o benefício para a superação de extrema pobreza em casos excepcionais. Ainda pode ser pago um benefício variado quanto à situação da extrema pobreza. Como receber o pagamento aqui 2021? Você pode receber o pagamento do Bolsa Família 2021 de três maneiras diferentes. Em agências da Caixa Econômica Federal nas casas lotéricas vinculadas à Caixa ou nos postos de atendimento Caixa aqui. Nesse ano começa um novo pagamento mas ele ainda não é obrigatório para todos feito através do aplicativo de celular por isso que eu não estou falando aqui. Ele vai iniciar mas você pode continuar recebendo da mesma forma de antes. Para realizar o saque do seu benefício é necessário você portar o seu cartão Bolsa Família no ato do saque além de um documento de identificação ali caso seja solicitado, pedido. A consulta do benefício pode ser feita diretamente no portal da Caixa Econômica Federal pelo beneficiário sem precisar sair de casa. Basta acessar o portal do cidadão com o número de inscrição social o seu NIS e consultar o valor disponível para você sacar os pagamentos. Quem pode receber o Bolsa Família em 2021? Nós ouvimos falar em várias modificações por enquanto elas não saíram do papel são apenas especulações são projetos. Quem pode receber o Bolsa Família em 2021? Além de atender os critérios de renda o grupo familiar precisa atender uma série de regras no programa. Nós vamos conferir aqui quem tem direito ao Bolsa Família em 2021 sem que o governo tenha se manifestado a respeito de mudanças. Se houver o que eles chamam de Bolsa Família turbinado modificações para conseguir receber pessoas que eram do auxílio emergencial um novo grupo para ser ajudado pelo Bolsa Família daí a necessidade de você ser inscrito aqui ativar o sininho das notificações para eu trazer essas informações estou trazendo aqui o que é válido para 2021. Vamos lá, critérios de renda precisa receber entre 0 e 89 reais por pessoa para receber o auxílio básico para receber aí até 178 reais por pessoa para ter direito e receber o auxílio variável. Então as regras do programa crianças com idade de 6 a 15 anos precisam manter frequência escolar de acima de 85%. Jovens com idade de 16 a 17 anos precisam manter frequência escolar acima de 75%. Crianças até 7 anos de idade precisam manter em dia a carteirinha de vacinação. Gestantes cadastradas precisam obrigatoriamente manter o acompanhamento do pré-natal no SUS. Nutrizes precisam participar de campanhas que eventualmente sejam oferecidas pelo Ministério da Saúde sobre a importância da amamentação infantil. Mulheres com idades entre 14 e 44 anos precisam manter acompanhamento médico regular. Se ainda ficou alguma dúvida sobre o pagamento do Bolsa Família 2021 eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para que você possa acessar e também consultar aí o portal da Caixa e também o número de telefone da Caixa 0800 726 0207. Vou deixar aqui na descrição portanto para você tanto o número quanto o site para você poder acessar e tirar se tem alguma dúvida em relação aqui ao pagamento de benefícios do Bolsa Família 2021. Vou ficando por aqui daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo explicativo. Quero agradecer a todos que me seguem todos os dias independente do assunto. Forte abraço a todos que Deus abençoe as nossas famílias até o próximo vídeo.